Na casa do Senhor, estamos na casa do nosso Deus, do nosso Pai, que possamos fazer esse canto também com a oração dessa noite. Eu quero estar na casa do Pai, aleluia, na casa do Senhor, a fartura e a alegria, na casa do Senhor, a comunhão, a luta que eu vou começar a dar a ele com esse canto. Aleluia, meu pai, que seja o teu nome, Senhor. Aleluia, meu pai, que seja o teu nome, Senhor. Aleluia, meu pai, que seja o teu nome, Senhor. Aleluia, meu pai, que seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é sabedoria de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Vou destruiré pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha eus, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Me deixa a graça, meu Pai. Um beijo, um beijo, um beijo, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti. E o Senhor é para Ti. Me conhece, sabe o que eu preciso. Não te esqueço de me falar. Não te esqueço de me falar. E me amas. E o amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser. Só apenas o meu Pai. Quero atrair. Meu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é sabedoria de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Deus, meu Pai. Pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha eus, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu peço na casa, meu Pai. No meio de Tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti. E o Senhor é para Ti. Eu peço na casa, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu peço na casa, meu Pai. No meio de Tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti. Eu peço na casa, meu Pai. 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 Eu peço na casa, meu Pai.